A AMONIA DO SEBRE! 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 AMONIA DO SEBRE! A AMONIA DO SEBRE! A AMONIA DO SEBRE! A AMONIA DO SEBRE! ROLA! Quem gostou faz barulho! A GATES INCIDERES! Prepara! Prepara! Vai! Ou começa a divagar! Como é que é? Começa com a mão de esse! É meu joelho! Mas essa é a primeira parte do jogo de seleção! A segunda eu vou fazer! A A MAMONIA DO SEBRE! A MAMONIA DO SEBRE! A MAMONIA DO SEBRE! VEMBORA! 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 Eu vou começar devagar em aceleração Um pouquinho pra você não se perder, me acompanhar Começa com a mão direita, depois joga Esquerda no joelho e começa a rebolar Essa é a primeira parte do jogo de sedução A segunda eu vou fazer acelerar seu coração Oi, bunda pra baixo Para, gira, chuta e pula Na sacanagem sim Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Para, gira, chuta e pula Na sacanagem sim Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Para, gira, chuta e pula Na sacanagem sim Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Para, gira, chuta e pula O chá e a Ludmilla Sacanagem sim Ô gente, vocês conhecem a música nova? Sério, você conhece que eu ouvi. Dá o tom aí, por favor, Luan. É só pra testar, só pra testar mesmo. Vem com a morena drobicana, que eu tô querendo ser o amorzinho. É só ver o coraçãozinho, é só ver o coraçãozinho, é só ver o coraçãozinho. É só ver o coraçãozinho. Vá devagar, pra não matar paiinho. É só ver o coraçãozinho, é só ver o coraçãozinho, é só ver o coraçãozinho. E a coreografia, vocês já aprenderam? Olha, eu já vi que todo mundo conhece. Porém, se vocês fizerem a coreografia e cantarem mais alto que isso aí, eu acho que eu escolho quatro pessoas pra vir aqui pro palco. Tô falando sério. Pode ser? Vamos ensinar eles? Hein? Vamos? Ó. Desce sozinho do coraçãozinho. Desce sozinho do coraçãozinho. Desce sozinho do coraçãozinho. Vá devagar, pra não matar vocês. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. É fazer a coreografia e cantar ao mesmo tempo. Principalmente aprendendo a coreografia, né gente? Que negócio difícil. Mas a gente pode fazer o seguinte. O irarembro inteiro pode fazer o coração. Faz o coração. Faz o coração. Em cima faz o coração. Faz o coração. A galera de lá não tá fazendo coração. Cadê vocês aí, gente? Vai, vai. Faz o coração. Oi. Faz o coração bonito. Faz o coração. Faz o coração aí. Eu vou chegar até aqui de novo. Vou chegar aqui. Deixa o coração. Deixa o coração. Deixa o coração em cima. Faz o coração. Faz o coração. Faz o coração. Deixa o coração. Só vocês, só vocês, só vocês, só vocês. Desce fazer o coração. Deixa o coração. Deixa o coração. Deixa o coração. Vá devagar. Pra não matar Xandio. Deixa o coração. Deixa o coração. Oi, gente. Pera aí, ó. O coração em cima é pra vocês cantarem sem necessariamente ter que fazer a coreografia. Então, e a gente tá gravando pro Fantástico aqui, gente. A gente tá gravando pro Fantástico. Murarema. Deixa o coração em cima. Agora tem que ser todo mundo. Até a última pessoa lá embaixo. Ali do lado. Faz o coração. São vocês. Dê, 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 é só zê. Pode ser mais alto. Evade devagar. Pra não matar Xandio. Evade devagar. Pode ser melhor. Pode ser mais alto. Vai. Evade devagar. Assim por irarema. Você vai matar Xandio. Rapaz, vocês são bons mesmo, viu? Vocês são ótimos. Bora! Muito obrigado. Obrigado. E olha o que você fala. Tem criança na sala. Eu tô chamando atenção. Tem como fazer som sem palavrão Meu pagode é massa Sempre foi desse jeito Eu exijo respeito Essa daqui vai bater pelo paredão Diga a morena tropicana Que eu não queria ser o amorzinho Desce o vaseto do coraçãozinho 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 Vai devagar, cadrão mata pai Desce o vaseto do coraçãozinho 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 Vai devagar, cadrão mata xodinho Desce o vaseto do coraçãozinho 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 Bagode bom, tem que balançar Bagode bom, seu corpo balança Bagode bom, tem que balançar Bagode bom, tem que balançar Bagode bom, tem que balançar Bagode bom, seu corpo balançar Olha o que você fala, tem criança na sala Eu tô chamando atenção, tem como guardas ou sem palavrão Meu pagode é raça, sempre foi desse jeito Eu exijo respeito, essa daqui vai bater no mar Fica morena tropicana, todo mundo faz o coração Desce o você do coração seu Vai devagar, tá dando pra tapa aí Desce o você do coração seu Desce o você do coração seu Desce o você do coração seu Vem com a morena tropicana, que eu não queria ser o amorzinho Desce o você do coração seu Desce o você do coração seu E vai devagar, tá dando pra tapa aí Coisa linda, gente! Acácio CDs Respeito que foi, chegando pra gente Coisa linda Respeito que foi, chegando pra gente Por que tá me olhando assim com essa marinha? Você tá com amnésia, eu vou te lembrar Sou eu que me curava e chora Respeito que é minha história Eu sou veterano, eu não nasci agora Por que? Eu sou do tempo do que vai Já pode parar por que? Respeito que foi, chegando pra gente Minha viola chorofim E o harmonia sou eu Despeito que foi, chegando pra gente Despeito que foi, chegando pra gente Coisa linda gente, coisa linda gente O que é uma piada, eu nasci com essa marinha Respeite essa galera aqui na cabelinha E eu tá com a bilhete, eu vou te lembrar Sou eu, prima no cama Se eu respeite a minha história Eu nasci de criança na rua da glória Por quê? Eu sou do tempo do... Pé, mãe, mãe, mãe Pé, mãe, mãe Pá, 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 pá Sim! Pode parar, por quê? Desprende, depois, chegou, que a gente desce Minha amostala chorou E o mambo gemeu A televisão sou em Gaú E a harmonia sou em Desprende, depois, chegou, que a gente desce E ae, ae, calma Opa, mamãe, eu não consigo te ver assim Opa, mamãe, eu não consigo te ver assim Opa, mamãe, eu não consigo te ver assim Se expolve o frio, esse é o do calor De vez em quando ficam, de vez em quando Que é? Vai, gás-se o Cetês Desse jeito E mexeu com fogo pra querer, se ela já tava quietinha Agora que se espalhou, tanta mal perdeu a linha E pra juntar dá trabalho, e pra juntar dá trabalho Quem diz que eu perdi o fogo, se eu pago, eu quero mesmo que espalhe Porque pra ver, com reta e pra ver Não vou cair, joga, ela é flex, ela desce, ela sobe, eu quero ir Ela é flex, ela desce, ela sobe, ela impina, ela impina Ela é tetrojora, fulcora, ela impina, impina, não vou cair Ela é flex, ela desce, ela sobe, ela impina, não vou cair É desse jeito papai, quem é? Quem é? E mexeu com fogo pra querer, se ela já tava quietinha Agora que se espalhou, tanta mal perdeu a linha E pra juntar dá trabalho, e pra juntar dá trabalho Quem diz que eu perdi o fogo, se eu pago, eu quero mesmo que espalhe Porque pra querer, então completa aí pra ver Não vou cair, não vou cair, ela é flex, ela desce, ela sobe, eu quero ir Não vou cair, não vou cair, eu quero ir Não vou cair, não vou cair, eu quero ir Não vou cair, mãe Acácio CDs Essa é pra cantar comigo forte Eu tô me sentindo Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Achei, menino, é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga, não se enra de perigo Achei menino, é bom demais Ai, 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 ai Tô me sentindo carente E nunca mais se ligou Bateu saudade da gente No quarto botando o tempo Saudade da pica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Num ouvido é bom demais Eu gosto quando você joga Com seu olhar de perigosa A gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Num ouvido é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com seu olhar de perigosa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Agora vocês Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrento No ouvido é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com essa cara de marrento Eu gosto quando você joga com essa cara de marrento O erarema é bom demais Estou aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu Me bateu Eu sei que não posso ligar pra quem já prometeu nunca mais Já tem signidade Me bateu uma saudade Daquelas E o telefone Do 992-003 E olha eu recaindo outra vez É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E derrama, 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 cerveja Coisa linda Coisa linda, gente A mãozinha em cima Na palminha da mão Tchau Tchau Assim é lindo Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração age 992-003 Olha eu recaindo outra vez E é muita raiva misturada com tristeza E é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Eu lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Quem gostou faz barulho A Cássio CDs Eu vou chamar elas Eu vou chamar elas Pode chegar A Cássio CDs Vai, vai, vai Babilhão, 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 B Vai! Vai! Vem, vem! Vem! Tá solteira, mas não tá sozinha Vai devagar com a maninha Tá solteira, mas não tá sozinha Vai devagar com a maninha Vai devagar com a maninha Fabiel, Fabiel, Fabiel Fabiel, Fabiel Chama! Chama! Fabiel, Fabiel, Fabiel Fabiel, Fabiel, Fabiel E ela faz a passarela dela Na avenida com Mandela Samba e causa, samba e causa Perto do dança vai até o chão Bate o cabelo, mão nos joelhos Se sualiza pra gente pirar Luz amarrada, empoderada E da menina tem nada Bate o bichote naquele decote Não se indivisante Não busca ninguém Quem não faz Vem, vem, vem! Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Vai devagar com a maninha Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Vagira como Maria Ela faz a passarela dela Na avenida o comando dela Sabe causar, sabe causar Metendo dança vai até lá Chão, chão, chão Chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Bate cabelo, brulho, joelho Sensualiza pra gente pirar Luz amarrada, empoderar a teta Menina É um palmo de short naquele decote Conceito e solte Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Vai devagar com a rainha Vai devagar com a rainha Vai devagar com a rainha Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Vai devagar com a rainha Vai devagar com a rainha Vamos fazer uma das antigas agora? Ih, rapaz, eu vi que o povo é das antigas aí, hein? Geralmente Quem é que segue uma harmonia desde 1999? 30% Isso aí deve ser os mais velhos Isso aí deve ter mais de 40 Né? Quem tem menos de 40, levante a mão Eu esqueci de levantar a mão Bora Simbora A Cássio Cedês Sou da Muvu Cacá Eu sou da Bahia Do Rolapá Sou da Muvu Cacá Eu sou da Galera Do Rolapá Ninguém se dá Ninguém tolera Então, mãe O meu suíte atrai Ninguém se dá Ninguém tolera A energia é tão sincera Me deixa todo arrepiado Eu sou um salvador O harmonia se surgiu Arrastando multidões Ô, gente Olha a coreografia Faz com a gente Faz com a gente Porque o rosto vai passar Pode parar Porque o rosto vai passar Quando eu mandar É pra jogar Vê a mãozinha E chacoalhar Quando eu mandar Por favor, por a arema Bota a mãozinha pro lado de lá E é o rodo de som O meu suíte atrai Ninguém se dá Ninguém tolera A arema O iranema me deixa todo arrepiado Começou em salvador O harmonia se surgiu Arrastando multidões O rodo ganhou Eu quero a coreografia Eu quero Eu quero Eu quero Pode parar Porque o rosto vai passar Pode parar Porque o rosto vai passar Quando eu mandar Quando eu mandar É pra jogar Vê a mãozinha E chacoalhar Quando eu mandar É pra jogar Bota a mãozinha pro lado de lá Vai Vai Eu disse, vai Todo mundo vai Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou atrás de meu amor Que, que, que Sim A cá sacrifices Oi, tudo bem? Deixa eu só te perguntar, Lázaro Tudo bem? Deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, é muito perigoso Já falei Tu tá gostando mesmo dela, xará Eu já percebi que ela te... Ai, quando parou Rebolou, rebolou Quando parou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te... Quando parou Quando parou Rebolou, rebolou Quando parou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te... Não, não adianta fugir Amigo, você tá louco por ela Fiz a barba pra mim Ela comou Você ficou uma vez só Se apaixonou e te beijou Agora aguentar E as amigas abandando Você tá hipnotizado Eu tô falando Quando parou Quando parou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Joga na pula Rebolou, rebolou Quando parou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te... Yeah Se você quiser Pode enxergar E o movimento é da lidera geral O movimento é da lidera geral Vem no molechinho É daquele jeitão Parece um fumigão Um encontro de multidão Vem no molechinho É daquele jeitão Chegou O movimento é um encontro de multidão Chegou de vontade A festa vai conversar Vamos meter dança Suívo na arrepia Se você quiser Onde que é pra mim É, quer, quer, joga, amigão Joga, vai, vai, vai Javi Me, 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 me Esse é minha linha Vai na pequimbal Você é esse aí, nego Vai na quebradinha Eu quero ver Minha linha Vai na quebradinha Minha linha De minha linha Vai na quebradinha Eu disse Se você quiser Pode quebrar Joelinho Jéssica K, 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 k Kemi K, 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 k Kemi Me, 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 me Meja Acá sucedência Eu disse Se você quiser Pode chegar Quem gostou faz barulho Senhoras e senhores, por favor, bate palmas Joeli, Lázaro, Xandinho, meu xará e Jéssica Esses botam pra quebrar E eu vou chamar mais um que arregaça tudo agora Ele que tá com uma carreira promissora Quase que ele não conseguia estar aqui hoje Porque geralmente ele tem três shows na noite Mas ele conseguiu vir hoje Ele sabe tudo, ele toca tudo, ele é o melhor Senhoras e senhores, pra meter um piseiro pra gente Luciano Castilha O gordinho mais cheiroso do Brasil sou eu, família Caramba Chama Vem, 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 vem A Cássio Cedias E Alicinho E Alicinho Vou tirar que eu quero ver vocês, hein Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu Canta Vem, 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 vem Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu Tô precisando de um tango não é boa Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de um tango não é boa Tô nem aí pra ouvir, só tô querendo você Olha o pai que charme, olha o que charme, Chaninho Vem, pai, sua vez Chama no piselo, rai E era, era, e Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter De que era meu lado, eu sei Que a fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Me ajudem aí Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter De que era meu lado, eu sei Que a fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida Tô precisando de um tempo, não Não, não, não Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de um tempo, chama Tô nem aí pra rodar Só tô querendo você Só tô querendo você Então larga tudo, tudo, tudo e vem Chama no piselo Abre teu, hein Bota a mão pra cima, bota a mão e faz barulho Luciano Castinho Valeu família Cadê irmão? Vou continuar aí, hein Nesse clima Já já A Cássio CDs Eu tô off pra escuta Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Falar na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar Eu tô pro balanço da rede Só tomando medo Tô pé na parede Só ganhando o movimento Comigo, tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver Eu tô pro balanço da rede Só tomando medo Comigo, tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver Tem sentimento Eu tô pro balanço da rede Eu tô off pra escuta Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Falar na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar Eu tô pro balanço da rede Só tomando medo Comigo, tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver Eu tô pro balanço da rede Só tomando medo Comigo, tu viaja com ele Comigo, tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver Tem sentimento Comigo, tu viaja com ele Só tomando medo Comigo, tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver Tem sentimento Coisa linda Coisa linda Acácio Cidense Comigo, tu viaja com ele Tô aqui só espiando Só espiando Essa agora vai ser a melhor Quero ver Fica olhando Amor 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 Que que é isso, maluco? Simbola Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Isso me provoca, repil Pegue um pra baixo ou vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Isso me provoca, repil Pegue um pra baixo ou vai começar Eu vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Eu vou pedir pra boiarema mandar desaí Manda meu cavalo, chora Chora cavalo, cavalo, chora Chora cavalo, 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 cavalo Coisa linda, coisa linda E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do compasso mais uma vez Chora cavalo, 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 cavalo Chora cavalo, 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 cavalo Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Isso me provoca, repil Se você acertar um desafio Eu vou cantar no samba pra você dançar Se suíque pra uma carrepio Pegue o cavalo, o show vai começar E eu vou pedir pra você Vibrar, vibrar, vibrar Eu vou pedir pra você Mandar, mandar, mandar meu cavalo Chora, cavalo, cavalo, chora E a galera não assinou Fez a poeira Saindo com o passo Mais uma vez eu quero ouvir Chora, cavalo, cavalo, cavalo Chora, cavalo, 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 cavalo Chora, cavalo, 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 cavalo Senhoras e senhores Eu gostaria de chamar ele aqui na frente O melhor dos melhores Alô meu cavaco Deco, ô Deco Você consegue chegar aqui, papai? Vem aqui, papai Parabéns pra você Muitas cidades Muitos anos Bota a mão pra cima Canta parabéns Para você Nessa data Muitas felizes Muitos anos Chora, carinha Chora, miserável Chora, miserável Chora, sacaninha Chora, miserável Chora, sacaninha Parou, 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 parou Só cavalo Eu vou Eu vou contar E quem vai pedir pro Cavaco chorar são vocês Pode ser? Pode ser? Pode ser? Buirarema Aniversário de Deco hoje Faz barulho, muito barulho pra ele Aí eu vou contar e vocês já sabem o que vocês vão fazendo, sabe? Um, dois Um, dois, três e Cinquenta e três anos Um, dois, um, dois, três e Coisa linda, gente Senhoras e senhores Muitas palmas pra Deco do Cavaco Deco do Cavaco não é só, não é só do Cavaco Deco do Cavaco é diretor Sabe, sabe a música? É ela agora não, ela daqui a pouco Mas a música Coraçãozinho Sabe? É ele que é o diretor de vídeo, ele que faz tudo, é? Ele que faz as fotos Ele faz tudo, ele é um, é um homem povo Parabéns Deco Lino Nós te amamos, papai Agora a gente vai fazer aquela, né? Que é nervosíssima Vamos embora Essa menina tem um tique em meu rosto Escuta o solinho e começa a mexer em cor Até dentro de casa Seu tique nunca para No final de semana é muito volume Na caixa A caixa, a cadeira e o sofá Só não pede pra parar É pra que não, seu don, 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 don Um, dois, três e eu vou tocar Prepara e vai empinar Atenção Olha a contagem por arema Como é que é? O que é isso, gente? O que é isso? Vai jogando assim, retina Vai Jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim, retina Vai jogando assim, retina Vai jogando assim, retina Jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim, retina Vai jogando assim, retina Jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim, retina Vai jogando assim, retina Vai jogando assim, retina Senhoras e senhores, eu vou chamar ela Anitta! Alô, gente! Canta pra burra, lembra, mulher Eu admito que eu te pina e vou Escuto o solinho e começando a mexer em cor Até dentro de casa Meu tique nunca para No final de semana É muito bom, vamos ir na casa A boa cadeira e o sapato Só não peço pra parar Que pra ver é o meu Tão, 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 tão E um, dois, três, eu vou contar Vai, 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 na Atenção aí, menina Olha a contagem, olha a contagem Um, dois, três, eu vou contar Joga, joga, vai Joga pra cima, vai jogando assim, retina Jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim, retina Vai jogando o bumbum pra cima Vai jogando o bumbum pra cima Joga Joga Jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim, retina Vai jogando assim, retina Vai jogando assim, retina Joga do bumbum pra cima Elas não aguentam ouvir só ali Eu não aguento ouvir solinho, é isso mesmo E um, dois, três, eu vou voltar É parecida e me dar atenção Olha a contagem, olha a contagem Um, dois, três, vai Vai jogando assim, vai Joga, sim, vambora Jogando o bumbum pra cima E vai jogando assim, vai jogando assim Vai jogando assim, vai jogando o bumbum pra cima E vai jogando assim, joga Vai jogando assim, vai jogando assim Jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim, vai jogando assim Vai jogando assim, vai jogando assim Gostou faz barulho Agora vamos fazer A música, a nossa música nova Hein? O que, mulher? Voltar o que? Ah, eu vou daqui a pouco aí de novo Eu vou voltar aí, já já Ou de repente eu vou ali, eu acho Dessa vez eu acho que eu vou ali Por favor, quem é baiano, levante a mão direita e faz assim com a gente Eu sou da Bahia, negão Eu sou ingueira da harmonia, meu irmão Eu venho lá da capela e vou meter a paradinha É desse jeito, é desse jeito Eu quero ver, você me acompanha É mais fácil Tudo que eu mandar de cair Quero ver, você me acompanha É mais fácil Tudo que eu mandar Isso porque Eu sou da Bahia Isso porque Eu sou ingueira da harmonia, meu irmão Isso porque Eu não como nada E não como qualquer paradinha Agora bota a mão pra na frente Vaca, já que eu comece a matar Vai Eu te chamei na paradinha 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 Você é para pra descer Desce, desce Na tremedeira É só, só, só Faz a quebra deira Mas desce, desce Na tremedeira Tá bonito de ver Desce, desce Na tremedeira É só, só Faz a quebra deira E desce Na tremedeira Como é que é? Agora bota a mão pra na frente Vaca, já que eu comece a matar Eu gosto pra cima Eu te chamei na paradinha 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 Ah, prepara, meu irmão, prepara Me dá licença, mano Porque agora eu vou passar O balanço da Murilo E eu vou me acabar Se o clima esquentando hoje O sangue vai ferver Essa é a minha bala Eu dou pra mim, dá pra você Cheguei mais, tudo bem Tudo sem, tá maneiro Deixa de papo furado Fala logo, meu parceiro Eu vou lhe perguntar Eu peço, mando com alegria Agora eu venha Você me acompanhar Vai fazer Tudo que eu mandar Quero ver Você me acompanhar E vai fazer Tudo que eu mandar Isso porque Eu disse sim, sou da Bahia Isso porque Eu fui inteira na harmonia, meu irmão Isso porque Eu não como nada E como qualquer parada Agora bota Agora bota a roupa na frente Vai caixar que eu comece a matar Joga Tinha, 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 tinha Tinha, 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 tinha Vá na mão Vá na mão Chuga, meu Deus Tinha, 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 tinha Eu disse, vai pra paradinha Tinha, 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 tinha Todo mundo vai descer Desce, desce, na tremendeira Na frente, lá na jardim, eu começo a mamar Gosta assim Eu te chamei na paradinha Corrida na paradinha Eu te chamei na paradinha Dinha, 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 dinha Dinha, 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 dinha Dinha, 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 dinha Rurarema Rurarema O negócio é o seguinte Eu sei que tá todo mundo aqui cheio de saudade De shows Cheio de saudade Do carnaval Quem já foi pro carnaval de Salvador, levanta a mão Rapaz, muita gente Muita gente, sem falar as micaretas todas por aqui, né Então presta atenção agora Porque a saudade é tanta A saudade é tão grande Que a gente vai antecipar o carnaval Desse ano aqui e agora O negócio é o seguinte Eu quero o buharema todinho virado pra lá Pro camarote Alô camarote Passa energia pro povo aí Faz assim ó, chacoalha a mãozinha pro povo E o povo chacoalha a mãozinha pro camarote Todo mundo bota a mãozinha pro camarote Manda energia pra lá Eu vou pedir pro piloto Eu vou pedir pro piloto do trio Engatar a primeira Deixa a mãozinha em cima Boirarema Todo mundo com as duas mãozinhas em cima Chacoalha pro camarote Eu disse um Dois Eita, boirarema Vai pra frente Eita, boira Eu disse sim Boirarema E aí Como é que tá aí? A Cássio CDs Veja bem, veja bem Tá tudo bem aí? Presta atenção, boirarema Tá todo mundo de frente Pro camarote ainda Bota a mãozinha lá pro camarote Bota a mãozinha lá pro camarote Bota a mãozinha lá pro camarote Bota a mãozinha Agora eu vou pedir pro piloto Engatar macha ré Engatar macha ré, piloto Engatar macha ré É o DC Um Dois Eita, boirarema Vai de ré De ré Isso é só pra todo mundo Voltar pros seus lugares Agora eu quero as duas mãozinhas Lá pro céu Bota as duas mãozinhas no céu Até a galera lá do fundo O último lá, ó Deixa as duas mãozinhas no céu Prepara agora Prepara, prepara Que eu vou contar Um Dois Eita, boirarema Sai do chão Do chão Do chão Do chão O outro aburarema O bó Eita, boirarema Sai do chão Do chão Um, dois, três Gente, deixa eu agradecer a todos vocês que aqui estão Parabenizar 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 o irarema Por 63 anos De emancipação Parabenizar e agradecer ao prefeito Vinícius A primeira dama raiz Ao vice-prefeito gel A secretária A secretária G.S. Andrade E a galera da Câmara de Vereadores A todos Da Câmara de Vereadores Eu não vou conversar muito não, tá Vamos de música Vambora Um coração pra vocês Pode ser um coração assim É Pois assim também Vocês conhecem esse? Só que é muito novinho Sabe qual é esse aqui Esse é difícil Esse aqui foi minha sobrinha que me ensinou Agora esse aqui, pai Só que é muito novinho Igual a gente aqui Que sabe fazer isso Esse aí é difícil Faça esse aí, bimba Meu Deus Parece um octógono Bora É aqui, ó, pai Só os modernos Só os modernos sabem Passa aí, cabeça A filha Juro que não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida Como se fosse uma questão já respondida Uma história de amor Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não tem você Falta você A seu cheiro No travesseiro Na nossa cama Não tem você Falta você Não tem você Não tem você Não tem você Não tem você Nota você Juro que não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida Como se fosse uma questão já respondida Uma história que ficou bem resolvida Feito uma mensagem de lugar foi linda Posso te responder Ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, ponto pra casa Não tem você Não tem você Falta você Falta seu cheiro no travesseiro Quando me espalho na nossa cama Não tem você Não tem você Falta você Não sei de nada É só trabalho, ponto pra casa Não tem você Não tem você Juro que não sei mais o que eu vou falar Quando alguém me perguntar Tudo bem Acácio Cedês Deixa o tom, deixa o tom Porque essa aqui eu não vou perder a chance de cantar esse refrão não Que isso é muito massa Atenção Atenção, atenção Atenção Posso te responder Posso te responder Ouvir Ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta você Falta você Falta seu cheiro Falta seu cheiro Ouvir É Cadê o negão? O negão vai, você tá onde? Você tá no povo cantando? Alguém filme Falta de tudo Vem aqui ó Falta A mãozinha em cima A mãozinha Falta seu cheiro Não Vem aqui papai Zé Comé Vem aqui Zé Comé É o seguinte Tiaguinho Eu tô em Buirarema E eu tô mandando esse vídeo pra você Olha, olha o povo Falta de tudo Falta pra cá Falta você Falta seu cheiro Falta seu cheiro Falta pra cá Não Tem você Falta você Coisa linda Ah, eu vou Eu vou te traçaiar Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor Só Se teve que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só Pensei na gente Ainda que demorei Por a terminador Não era só comigo Que você ficava Tão difícil Ter que enxergar Ah, pois tudo isso é ilusão Pois esse tempo eu perdi Irmão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de bom Se faz de bom Não tem jeito não Do que eu Meu Deus Meu Deus Melhor eu ir Tchau Melhor no final Melhor assim Melhor no final 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 Melhor assim Assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Tudo isso é ilusão Pois esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo ou não tem jeito Não, só a vida não vou lhe explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu penso em amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir tchau Melhor no final Melhor assim Assim Melhor eu ir tchau Melhor no final Melhor assim Vai Lu Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem pronto Fique à vontade pra me esquecer Vou ter... Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o teu olhar não me engano Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse o eu te amo que já decorou Me deixou Me deixou perdido Não melhor nos olhos ao tomar café Me enganou por menos de um segundo Pra se decidir No cinema Me dizia tudo Entrou no seu carro e ligou no som Sinto de javô foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei Vem, vem, vem Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar Vem, vem, vem Vem, vem Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem Ô Lu Oi pai Vou pedir licença Por favor Porque agora eu vou estraçaiar Ah vai Vou magoar, vou magoar Vem, vem Eu amei Nem sempre cê calcula o risco mesmo assim Eu amei Eu amei Por favor Já era Já era Com amor Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Olha a família Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Me beijar Me beijar Me beijar Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Deixa eu te amar Deixa eu te amar Neném Te amar Te amar Neném Te amar Você é tudo o que eu preciso O amor da minha vida não pode voltar É estrela mas linda que existe no mundo e guardei pra te dar Deixa eu te amar Neném Te amar Neném Por favor Chama Chama Daquele Veio Me beijar Eu amei Eu amei Eu te pego Eu te amo Eu te amo Eu te amo Quem zei do dedo E o respeito Meu dedo é amor Eu quero dar O mundo inteiro de as vezes eu pronci pra te amar Daquele Veio Me beijar Me chama Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo �� Eu te amo Eu te amo É carinho, respeito, meu amigo e amor que eu quero dar Alô, Piranema, eu nasci pra te amar Simba! E deixou eu te amar, menino Te amar E deixou eu te amar Vai! E deixou eu te amar Me chama, disse eu Daquele jeito Te pego, te amo Me chama, disse eu Deixe eu te amo E deixou eu te amar Daquele jeito E deixou eu te amar E deixou eu te amar Te pego, te amo E te mostra por quê Karim, respeito, meu amigo e amor que eu quero dar Eu nasci pra te amar Eu quero te pegar no colo, te fazer carinho Eu quero te pegar no colo, te fazer carinho Te dar funé E agora a gente tem Paulinho, pô Já foi Tá Tá Sim Tá Tá Sim E bote a mão na cabeça 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 E é pra descer devagarinho Leitinho 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 E é pra poder Bem gostoso Leitinho 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 E é pra descer devagarinho Lentiu, 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 lentiu Atenção em um Brasil Lentiu, 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 lentiu Atenção em um Brasil Se não tem mais idade pra dançar sem disciplina Eu fiz isso só pra saber Se não tem mais idade pra dançar sem disciplina Eu vou reduzir Nando nas cadeiras Se não descer agora, joga tudo, joga fora Nando nas cadeiras Tudo na coluna Olha o desafio, punha lenda Mas não chamou, né? Olha a nossa cabeça E será, todo mundo descendo bonito E é pra descer de magarinho 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 Beza linda! Quem gostou faz barulho! Vamos sacudir esse negócio aqui agora Virou carnaval de novo, por favor Quem for pro carnaval de Salvador Em 2023, cola com a gente Cola com a gente Porque a gente vai Estraçaiar A Cássio Cedês E eu sinto a grande emoção aqui dentro de mim A alegria é o outro que leva a controlar Que me envolve, que me chama Que eu tenho que seguir, você que não quer Seja o que Deus quiser Para mim é mesmo o que não é de pé É perdura, vem pra cá Se mover, por favor, bota a mão pra cima Sobe Comando, comando, comando Companhia a mania passando, o povo se jogando Eu vá levando, eu vá levando Eu vá levando, eu vá levando Eu vá levando, comando, comando Companhia a mania passando, o povo se jogando Eu vá levando, eu vá levando Eu vá levando Mas eu sinto a grande emoção aqui dentro de mim Porque a alegria não gosta, não dá pra controlar Que me envolve, que me chama Mas eu sinto a grande emoção aqui dentro de mim Seja o que Deus quiser É maravilha Eu que sei a feitura, vem pra cá Se mover nessa folia Quem gostou do nosso encontro, boca a mão pra cima Sobe Comando, comando, comando Companhia a mania passando, o povo se jogando É maravilha Vai aí 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 Eu vá levando Eu vá levando Ô gente Quem gostou do harmonia aqui em Burarema? Que é isso? E a fervura vem pra cá Se mover nessa folia Eu quero a mão em cima Sem preparar pra subir Comando, comando Comando a mania passando, o povo se jogando Eu vá levando Eu vá levando Eu vá levando Eu vá levando Comando, comando a mania passando, o povo se jogando Cê vai levando Eu vou levando Me dê ai Eu vou levando Des Jabalete Comando a mania passando, o povo se jogando Que é isso? Eu vou levando Uma mania passando, o povo se jogando Usando Des Jabalete P intoa Eu vou levando Me dê ai Quê? Quê? Mas é, linda, deixa eu agradecer mais uma vez ao prefeito Vinícius. Pai, prefeito jovem demais. Alô, Vinícius. Beijo pra você, querido. Beijo pra primeira-dama, Raíssa. Ao vice-prefeito, Géo. Secretária, Glecia Andrade. A Câmara de Vereadores. Gente, vocês não sabem da alegria que é estar aqui com vocês, não. É muito bom. Maju! Tu tá aí, Maju? Tu parece Maju, viu? Beijo pra tu, Maju. Maju! Beijo pra tu. Beijo. Senhoras e senhores, coloca as duas mãozinhas pra cima, por favor. Aplaudam o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que ele acompanhe vocês, que ele esteja com vocês sempre. Muito obrigado. Ó, por favor, não deixa eu de curtir. Pagode bom coraçãozinho no YouTube. Vão lá curtir. Toquem muito. Bote no churrasco. Bote no aniversário do cachorro, do menino. De qualquer coisa. Na hora que for pro quarto, naquele momento. Ó que música linda. Fazer coraçãozinho naquela hora. Coloque também. Aproveite, explorem. Fiquem à vontade. Escute nas plataformas de áudio. Gravem, salvem. Coloquem na playlist. Por favor, façam isso. De quem é celular que eu já esqueci? Aqui, pronto. Agora, bora. Pode ir, banda. Manda! Muito obrigado, Guirarema. Muito obrigado. E trabalhei a semana inteira. A Cássio Cedês. Deixar um beijo pra Cris Mel que tocou hoje o Zezo. Daqui a pouco tem farofa de cuscuz. Primeiro. Alex. E depois. A Cássio. Sim. Primeiro. Alex. Sim. E depois. A Cássio. Daqui a pouco tem farofa de cuscuz. Paulo Neto. E bota a mão pra cima pra subir. É Piseiro, 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 é Piseiro. Como é que foi o nosso astral hoje, gente? O astral vai em cima O astral está na cima O astral vai em cima O astral está na cima Já que tá tudo imunizado Tira suas ricas do seu corpo inteiro Saúde bombando, o povo pulando A senhora da passagem pelo canneiro Primeiro, uma dose, oito e oito e oito Aquece na segunda, a terceira, a do trio Primeiro, uma dose, oito e oito Você desce Só quem gostou do nosso encontro em Burarema Bota a mão pra cima, agora sai do chão e diz aí O astral vai em cima O astral está na cima Vai em 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 cima Sabe se bombando, o povo pulando Se não vai passar, já foi pelo cantor Vai em cima Vai em cima Vai em cima Vai em cima Vim Vim Sabe se bombando, o povo pulando Muito obrigado, Burarema Muito obrigado Vim quem é? quem é? quem é? quem gostou, bota a mão pra cima, bate a mão e faz barulho quem gostou, bota a mão pra cima, bate a mão e faz barulho Mais ali da gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente